Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu venho trazer um vídeo para vocês falar sobre a Sansevieria maçoniana. Ela é uma das Sansevieria que se destaca diferente das demais, porque suas folhas são largas, largas e tem uma coloração verde azulada, elas são bem mais grossas, tem esse aqui nas bordas ela tem um leve alaranjado ou amarronzado que se destaca das demais. Olha aqui nesse arranjo como ela está linda, as suas folhas são bem grossas e suculentas, elas são bem mais largas do que as outras, na base e pontiagudas, pontiagudas nas extremidades superior e essas suas folhas, elas formam um belo desenho marmorizado, olha lá, como você pode ver ela bem diferente das outras né, é bem larga e bem suculenta e as flores as flores dela são igual é em relação às flores ela é igual as demais. Por quê? Porque é uma forma de inflorescência em forma de de haste com muitas florezinhas de coloração esbranquiçada e com leve toque suave perfumado. aqui ao lado das outras Sansevera ela se destaca bem, nesse arranjo aqui que foi feito ela se destaca por por essa realmente pelas suas folhas né que ela é bem larga bem mais larga que as outras as outras são finas e ela é bem bem mais larga grossa bem suculenta mesmo ela é dessas espadas que é a mais larga das folhas é mais larga e bonita ela se destaca por uma decoração bem bonita né colocada ela está em uma entrada em uma entrada no hall de entrada para decoração ela se destaca muito bem ela é encontrada na África e na Ásia é uma espécie muito utilizada para ornamentação devido a sua bela aparência a espada larga ela é tóxica também para animais e crianças mas possui um aroma agradável em ambientes pequenos e vamos ver aqui com que frequência a gente pode regar essa espada mais larga e não não é uma regra difícil porque você deve ver a melhor maneira de determinar isso é verificar o solo e somente regar quando estiver seco esse solo porque ela também não gosta de viver em locais encharcados ela tolera bem mais períodos de seca do que períodos ficando muito encharcada quando você plantão em um vaso profundo você deve fazer uma boa camada de drenagem né para ela poder escoar bem a água e ficar aquela aquele vaso bem drenável é a maioria das pessoas que tem essa planta elas regam é em um período de aproximadamente duas semanas duas semanas no verão e uma vez por mês somente no inverno porque ela não necessita de tanta água assim como eu falei ela suporta mais períodos secos do que é na chuva ou muito muita regra para você fazer a muda você pode até de um pedaço da folha você pode enterrar colocar no substrato que lá ela vai enraizar e daqui a uns meses ela já sai uma nova muda ela se desenvolve muito bem quando plantadas em vasos sendo potes de barro que tem uma melhor drenagem e são os bem recomendáveis os potes de porcelana eles não são recomendados porque são menos permeáveis apesar de de parar um no artesanato né para uma decoração ele é muito bem requintado e aceito pelo belo aspecto né elas são efeitos mudas por rizoma né eu falei pelo pedaço da folha você pode fazer e quando você também você pode tirar quando você for replantar e separar por rizomas e cada rizoma que você vai ter você pode fazer é uma muda que você já coloca no vaso e ela já tá com raiz já tá com aquele rizoma então ela já se desenvolve rapidamente bom pessoal era isso que eu queria mostrar para vocês essa linda sanseveria maçoniana né que ela é bem destacada das demais porque as folhas são bem grossas ela cresce essa folha de 30 a 60 centímetros aproximadamente e ela serve uma bela decoração feito assim como eu fiz aqui nesse um arranjo com vários tipos de sanseveria que eu tenho a cilíndrica né que a lança de são jorge tem a espada de santa bárbara aqui tem essas outras tem a espadinha tem a espadinha variegata também aqui nesse outro vaso também tem a espadinha variegata tem a espadinha normal tem a espada de são jorge e no outro vaso ali sem ser aqui nesse arranjo eu tenho bastante lança essa lança aqui de são jorge bem mais adulta bem grande mesmo então eu peço a você se você gostou desse conteúdo você deixa um joinha você dá aquele like né compartilha comenta e muito obrigada por você ter assistido até aqui com a gente tchau tchau até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí